Olá meus amores tudo bem com vocês eu espero muito que sim eu sou Eduardo Gentil você está no canal cozinha do Edu sejam muito bem-vindos no meu nosso canal e a receitinha de hoje na verdade é mais uma dica para aquela sobremesa gelada gostosa e saborosa que todos nós amamos para esse verãozão né fala a verdade então hoje eu vou dar uma dica aqui de um creme para um geladão que fica simplesmente sensacional maravilhoso lembrando que eu não vou mostrar aqui fazendo as gelatinas porque é só seguir as instruções da embalagem a dica que eu dou para vocês é que façam com menos água para a gelatina ficar mais firme e mais saborosa pode estar diminuindo ali porque vai normalmente com a instrução da embalagem 250 ml de água quente e 250 ml de água fria então utilizei só 200 para cada retirando assim 100 ml está ok dito isso na gelatina são prontinha já parti já coloquei todas no meu marinex que eu vou forrar com nosso creme depois e aqui utilizei três sabores quem quiser pode estar colocando mais utilizei uva morango e abacaxi tem gente que coloca quatro cinco sabores mas eu particularmente o meu geladão eu prefiro ele com até três sabores gelatina para aparecer mais ficar mais o sabor do creme também porque quanto mais gelatina você põe isso na minha opinião quanto mais gelatina você põe fica menos creme e ele não se sobressai tanto eu prefiro mais o sabor do creme que é sensacional maravilhoso então sem mais falação bora para a nossa receitinha meus amores aqui eu tenho um sachê de 12 gramas de gelatina incolor então eu hidratei ela terminando aqui de hidratar para levar o microondas é só um sachezinho daquele de 12 gramas com 5 colheres de sopa de água temperatura ambiente você coloca a água mistura vai formar com essa pastinha aqui por cinco minutinhos aí você leva o microondas por 20 30 segundinhos viu que derreteu tá certinho você pode liquidificar com seus outros ingredientes ok eu vou reservar aqui faltando um pouquinho ainda para o meu tempo a edu não tem microondas não tem problema você pode estar colocando numa vasilhinha assim uma panela no fogo com água e fazendo todo o processo em banho-maria que dá super certo também agora vamos para o nosso líquido aqui no nosso liquidificador eu vou estar entrando com uma caixinha de leite condensado que pode ser também platinha enfim de 395 gramas uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e uma xícara de leite ninho estou utilizando aqui mas quem preferir pode ser o leite em pó da sua preferência aí que vai dar super certo também um vidrinho gente esse creme dá um tchan 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 só com um leite ninho e agora mais esse daqui um vidro de 200 ml que fala é 200 ml de leite de coco imagina que delícia vai ficar esse creme para a gente comer com a nossa gelatina agora vou pegar 200 ml de leite eu vou passar aqui dentro do vidrinho para não perder nada desse sabor e vai mais essas 200 ml de leite mais 200 ml de leite leite integral como eu disse para vocês agora sim a gente vai liquidificar tudo muito bem enquanto a gente leva a nossa gelatina para o microondas liquidificado por dois minutinhos coloquei minha gelatina derretida e olha só montado aqui no meu marinex quem preferir pode estar untando uma forma de buraco de pudim e colocar também vai ficar de partir você desenforma fica lindo que eu já fiz uma vez aqui no canal hoje eu preferi fazer na travessa ok e lembrando que eu dei uma leve untada só para não grudar facilitar na hora da gente está pegando partindo uma leve untada com óleo não se preocupe que não fica o gosto vai na fé é o nosso creme gostosão é um leite ninho leite de coco a pronto e agora é só correr para o abraço olha só meus amores e olha isso reservar um pouquinho aqui para misturar aqui o primeiro olha como que fica lindo meus amores divino né como eu disse quem quiser pode estar colocando mais gelatinas eu não gosto de colocar tanto para sobressair o creme esse creme aqui é tudodebom.com.br e a gente vai despejar mais um pouco agora a gente vai entrar com o restante olha só como que rende hein olha isso é bom demais né e eu aqui tô fazendo a noitinha vai ficar de um dia para o outro na geladeira é melhor ainda se você preferir aí na sua casa você faz deixa por umas três quatro horinhas na geladeira também já vai ter um bom resultado eu aqui vou deixar de um dia para o o outro que fica melhor ainda prontinho tudo bem agora a geladeira para vocês é rapidinho mas na verdade é que eu vou sofrer até amanhã eu volto mostrando o resultado dessa delícia para vocês claro para a hora da maldade até já meus amores depois de praticamente quase 24 horas acabou a fazer uma tortura aqui para mim e vai começar a tortura para vocês porque chegou a hora da maldade nosso geladão ficou pronto e olha que maravilha viu dá um cheiro um aroma e sem mais em relação né bora provar vou pegar aqui com a colher mesmo e olha isso meus amores só de partir assim com a colher eu já sinto mega cremoso no meio e olha isso é simplesmente o melhor creme de geladão que eu já fiz na vida vocês têm que provar fazer aí vocês vão amar e chega né tô colocando muito olha só meus queridos olha isso olha lá gelatina de uva de abacaxi de morango quem quiser pode pôr aí da sua é sabor da sua perdi a palavra agora é tanta emoção sabor da sua preferência tá ok e eu indico para essa quantidade de cremes quem gosta até 5 sabores de gelatina eu prefiro 3 eu acho que sobressai mais o creme eu gosto mais assim e bora provar primeiro pedaço de vocês primeira polher né de vocês você aceita meus amores que delícia mas ainda não deu para sentir tanto o sabor mais uma olá olha como sempre digo doce no ponto não fica enjoativo super cremoso esse creme saboroso você consegue conforme vai tendo aquela explosão sabores na boca você consegue distinguir saborear sabor do leite de coco sabor do ninho do leite condensado é tudo de bom esse creme meus amores e olha isso olha a cremosidade dele é bom demais né é só façam que vai ser sucesso vocês vão amar aquele tipo de receita que você vai guardar para a vida é muito bom e acho que chega de maldade por hoje não olha isso bom demais meus amores essa foi a nossa receitinha foi minha dica de hoje desse creme maravilhoso e é uma sobremesa super pedido agora para esse clima para esse verão esse calorzão que tem feito aí super geladinho e refrescante façam que vocês vão amar depois voltem aqui embaixo nos comentários e me digam se vocês gostaram fale a cidade de onde vocês estão falando para te mandar aquele beijo combinado meus amores se vocês assistiram até aqui curte comente compartilhe se inscreva no canal se não for inscrito caiu aqui de paraquedas ative o sininho marca opções todas que assim toda novidade todo vídeo novo receitinha nova que eu postar aqui semanalmente o YouTube te avisa e você não fica por fora de nada combinado vou ficando por aqui deixo meu beijo grande carinhoso no coração de cada um de vocês fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo até o nosso próximo cozinha do Edu para mais uma delícia fiquem agora com essas imagens fortes olha isso olha isso meus amores bom demais né beijo meus amores fiquem com Deus tchau 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 tchau